De áudio estúdio, música em alta qualidade São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente Bom só só, não é como antigamente, tá melhor No puxado do pole tem suor, São João tá diferente Tá melhor, tá no clima da gente, Bom só só, não é como antigamente Tá melhor no puxado do pole tem suor Menina, saco de açaia, aproveite o que é melhor Se requebra no salão, na quintura do forró Tem lampada e garfeira, chote, macho e carimbó Sanfoneiro pega o pole e diz assim tá melhor E como tá melhor, curtindo o forró desse Aqui o Tô Tito, menino São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente Bom só só, não é como antigamente Tá melhor no puxado do pole tem suor São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente Bom só só, não é como antigamente Tá melhor no puxado do pole tem suor Menina, saco de açaia, aproveite o que é melhor Se requebra no salão, na quintura do forró Tem lampada e garfeira, chote, macho e carimbó Sanfoneiro pega o pole e diz assim tá melhor